Alguns meses atrás eu tive acesso exclusivo a um bot que ganhava de Super Sonic Legends E foi considerado o bot mais apelão de X1 em 2023 Hoje aqui, a gente vai testar o irmão mais velho desse bot Uma versão mais mecânica e o melhor de tudo, é um bot que joga em dupla, mano Cara, esse bot tá tão apelão que ele consegue literalmente destruir pro player de 2z2, véi Não é nem meme, vem assistir no final Nice Cuidado, nossa, já foi! Ele já perdeu, já pego! Mano, isso aí, gente! Você vai pro YouTube ou não? Precisa ir não Mas bom, antes de começarmos o vídeo, galerinha Eu só queria lembrar pra vocês que dia 5 de dezembro as trades no Rocket League serão removidas Ou seja, será o fim da melhor e mais barata loja de itens do mundo, a Real Exchange Então aproveitem porque essa é literalmente a última chance de vocês montarem aquele carro dos sonhos Por preços baixíssimos E com o código Firewall, além de vocês ganharem mais desconto Vocês vão dar uma força gigantesca aqui pro meu canal No catálogo da Real Exchange, mano, tem de tudo Tem itens que você não sabia que existia, véi E possui inúmeras formas de pagamento Como cartão, boleto e até Pix, mano E cara, dá uma olhada nessa promoção Tão vendendo mil créditos por menos de 30 reais, véi É quase a metade do preço do jogo, mano E só pra mostrar aqui pra vocês, mano, é muito fácil de comprar, cara É só você logar com o cestinho, Epic, escolha esse item favorito, que no meu caso vai ser esse boost Colocar o código Firewall E depois de efetuar o pagamento é só clicar em Get the Items Que o bot da Real Exchange irá te adicionar e te chamar pra troca dentro do jogo E pra comemorar o Halloween, a Real Exchange criou um evento Onde você pode ganhar descontos enormes e até itens de graça, mano É só entrar lá no site Então aproveitem porque essa promoção vai só ter o dia 1 de novembro, mano Mas bom, vamo lá, vamo começar primeiro o MD5 aqui contra os bots E eu chamei aqui meu mano Jean pra me ajudar a derrotar esses bots apelões, mano E depois vamo colocar pro players pra jogarem contra os bots pra ver como que eles vão se sair Bora, Jean, tá preparado? Bora, bora, bora Vai dar start, vai dar start, vai dar start Pai, será que ele cai no bump, os bots? Mano, não sei, testa, vai, testa, véi Tá, eu vou testar Mano, eu tô com medo, véi Mano, eu tô com medo, véi Eu tô com medo, véi Bom, 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 belo humano, belo humano Bom, 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 bom Tentei ganhar, vou bumpar outro aqui, hein Oh, campei de novo Opa, tá o open Bora, bora Ai, pegamos esquema, pai Pegamos esquema, pegamos esquema É só você passar de um, o último anti-bump já era, véi É porque ele tá programado que tem um lá atrás dele, entendeu? É, malandrão Começa com essas domini, né? Olha, eu vou primeiro, vou primeiro Pode deixar Pega ela, Jean Peguei, vai ficar Pode jujar, pode jujar primeiro Olha, 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 olha Que isso, véi Relaxa, é no binho, é no binho de aérea, tá ligado? Você pega? Ai, perdi o flip Nossa, tá de boa Mano, a meta é não perder pros bot, entendeu? Vamos ver, véi Tá Calma Bumpy, bumpi, bumpi Tá o open, tá o open Faz Bolaço? Ai Tá lá, tá lá, bora Nossa, não imaginei que você dancaria já que xingava que você errou, véi Deixa Pode ir, pode ir Ah, ele foi, fui no bloco Tá malandro, ele é rápido Põe mais um aqui Aham Nossa, ele voou, viado Meu Deus do céu, vi Não dá, não dá, não dá Tá, ele não dá, impossível Tô na B aqui, véi Tá, vou deixar você aí Olha, olha, olha É isso, que é isso? Mano Que que é isso? Caraca, véi Que robô, mano Cara, porque não é fácil, tá ligado? Não é fácil, tem que dar vida, véi Nice Cuidado, nossa, já foi Ele ligou pra jump, cara Mano Olha isso Ai, foda de ganhar essa parada, eu não dá, véi Tá cobalando outra horda, véi Tivei eu perder aqui O cara tá saindo, pegou o boost Ele pegou o boost, peraí Meu Deus do céu, ele fique um, véi Calma, quando eu tô chegando Ah, vou esperar, vou esperar Ele ligou te fazer a juba, né, véi Só arrapa o boost, só arrapa o boost Tirou de mim? Nossa, foda que maluco Jã, jã Ui, tirei, tirei Ele andou, não andou, cuidado, ele vai chutar Tê de boa, tê de boa Nice Mano, eles são muito esquisitos jogando, véi Meu Deus do céu Olha, 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 olha Mano, eu não acredito Ah, vou primeiro aqui Que isso, p*** Ele puxou a ele Olha, olha Aguenta aí, aguenta aí Não, meu Deus Tá de boa, tá de boa Que isso? Jã, jã Jã, meu Deus Você tem que entrar nessa, mas sorry Boa, vamos pra outro Vamos pra outro Ah, ele não pula, esqueci que ele é burro Ele não é burro, quer dizer, ele é inteligente Gente, hein Eu pego, eu pego Outro, outro vai, outro vai Ai, mano, ele segurou muito tempo, véi Tá fora Uh, quase me enxergou Eu pego, eu pego Caraca Sai da bola, amigão O outro lá atrás Olha, ele tá só esperando, véi Mano, a gente vai perder a primeira É, a primeira a gente vai Vamos pra outro aqui Ah, ele foi, ele foi Caraca, véi Calma, calma, calma Vamos pra outro 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 Valeu, valeu Mas eles são muito esquisitos, véi Tipo, mano, não dá pra entender, véi Tá, gente, bora Tá hardal agora, hein Opa, 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 opa Opa, impostor Impostor, tá com o computador Ó, no pé, faz a play Só tem um, só tem um Tentar o double tap, né? Nice, bora, é isso, é isso É, a esquerda, a esquerda Esquerdinho, esquerdinho Nossa Efeito diferente Ui, ui, peguei Vou bampar o bot Viu? Tô sem boost Só se tacou, véi Vou dar mais um Mantém, mantém, mantém Nossa, amassou Ai Ai Nossa Agora foi Vai lá, vai lá, vai lá Bumpei Nossa, foi Ai, meu deus Peguei Um flickou, véi Pra jumpar Nice Boa, nice Deixou Nice, nice Faltou um Desse boost Meu deus, ele pegou ainda, véi Boa, boa Ah, pegamos o jeito Pegamos o jeito, pegamos o jeito, véi Mandei o araceio pra ele Olha, mano Great pass Toma, bump Uuu, boa, pai O araceio, vou ficar esperto, vai Eu fui? Dá pra ir, dá pra ir Nossa, ele voltou rápido, véi Relaxa, precisa de ser Tô não, tô não, tô voltando, véi Eu vou, então Vou atrás Nesses aéreos não dá pra ganhar Tô com medo Que isso, véi Ah, tá Não, a gente jogou a mãe Sai, agora a gente jogou a mãe O maluco veio Olha esse bump Olha Impossível, véi Pegar isso Mano, ele tá counterando Ou eu, tá? Não tô nem zoando Meu deus, ele tá counterando Não dá, não dá Colocou um x1, não perco não, hein Ai, não pegou Soou pra mim? Ai, meu deus, que medo Me fez dois Me fez dois Meu deus Nossa, Fire Ai, gente Você tá aqui do bem Viada, eu tô tão na emoção Pra Fire de novo Você não tá entendendo Gente, tu pode perder Nossa carreira Tá em jogo aqui Pode ir, tô atrás Nossa, que noob, véi Que eu, ele Você também Mas ele Nice Sai daqui, bolinha Sai daqui, bolinha Tomina, pra tu ver Ele vai te mampar Ah, cara Pode ir, tô atrás Já nasci, já nasci Olha, olha, olha É fácil tirar do ar deles Sim, sim, eu tô meio durinho É, o arbunk é foda Mano, mano, mano Mano, mano Tancou? Tancou? Ai, muito rápido Corrigiu Corrigiu Ele tá aí, ele tá aí Peguei, peguei Procei, procei Eu? Aham Pode sola, pode sola Pode sola Ah, eu não peguei, véi Que isso? Mano 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 Que isso, véi? Que isso, véi? Que isso, véi? Que isso, viado? Mas eu resete, véi Não, mas olha isso Que porra, véi É brincadeira, mano É brincadeira, mano Que porra, mano Peguei o boost dele Ele tá zero Bumpa, bumpa Ai, tem que ter bump Ai, tem que ter bump Não, 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 não Tá de boa, tá de boa Tô aqui, tô aqui, não tá de boa Não tá de boa Não sei se tá de boa Ele vai pro bump Nossa, ele foi no bump mesmo, véi Ele foi no bump, mano Ele vai todas pro bump na situação Ai, que animal de teta, véi Ai, tô com raiva desses caras, véi Viu o borde, mano Metou zero Batei mais um, batei mais um Ai, quase bumpi o outro, véi Não tô tava voando, véi Vou meter o Nelson Tira dele Dei block Nossa, mais um Nossa, faz de um Ai, se tá lá, tá lá boa, véi Que reset foi esse, véi Olha, olha Golaço, véi Vai no ar, véi Disputa de reset no ar, véi Olha, o outro chocando, o outro chocando Tá, tá, tá Bumpi, bumpi Faz de um Go, 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 relax Nossa, que medo Agora sim, vibro, agora sim Esse cara até era de mim, mano Oi, encostei Meu Deus Tô no gol, tô no gol Boa, boa Não é possível, véi Tira de boa, tira de boa, tira de boa Nice, nice Nice Boa Bora, bora Tem que, mano, bumpar um e ficar no x1 com o outro, tá ligado? Sim, sim, sim E nunca deixar a situação de 1v1, né, mano? Aquele x1 que eu dava lá era... Bora, bora Bora Ô, sim Ô, meu Deus Tentei bugar o kickoff deles, tá ligado? Não dá, ele pula pro meu, véi Ai, animal de teta, véi Tá, uma pra outra, véi Ai Caraca Ele faz, tá? Ah, nossa, mais um Pinch Não dava, Zé Dibu, dibu Mais um, mais um, meio Ai, foi o que deu Nice Bora, bora, bora Tem que ser tóxico, agora save nele, véi Vamo, vamo Boa Vamos no block Dei block Nice Pode ir, pode ir Tá, gol, tá, gol Nice, bora Lixo Pegamos, 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 pegamos um nuvem Pegamos muito jeito, véi Vixi, ele vai power bump de novo Ui, tirei Vixi, ajuda Tô aqui, tô aqui Contra duas, não dá, véi Ai, meu Deus, ganho fit Tá bump? Caraca Pula, bote lixo Pega de novo Nice, mais um Ai, não pego não Bumpei um Bumpei, plumbi Ai, errei Relaxa, relaxa, relaxa Ai, gente, me bumpou Ai Foi no boost, foi no boost É no bin, no bin, no bin Vou primeiro Nossa Nossa, gente Ele foi te bumpar, viado Pega esse aí, bot Toma Nice shot, véi Olha que esse mapa aqui tem muitos polígonos e bugam os bots, tá ligado, pelo visto Ah, botão Ó, por isso que os BR jogam mal então, véi Então, tô achando... Olha Toma É, não buga todos os bots, pelo visto, alguns funcionam, véi, olha isso Tadinho Maravilhoso Maravilhoso, você não quer mandar mais shot Não tem, você vem embora, sim Boa É... Tá zero ainda? Boa Tem buchadinho, vai Mano, ele desiste, véi, de subir na bola quando vê que o... o opponent chegou antes, véi Uma esperta, eu não pego, eu não pego já Entra na outra aqui, ó um bump Nossa, ele voa muito, véi Ele errou, ele errou, ele errou, noobinho, noobinho Até matar um Matei um, matei um Tadou o spam Que isso, que isso Mano, mano Nossa, assim, morar Vai ser, domina Vai ser, domina Vai, não vai nesse shot, né E aí, começar com um bump, humilde Pode ser, pode ser Ah mano, eu bumpi, mas ele não me ouve Nossa, Jean, ele tá ali, ele tá ali, vai... Ah mano, que chute de noob, véi Vem, era um mapa, vem, era um mapa Olha, olha, olha o chute dele, Fire Ah, é brincade Ah, ele desviou, mano, eles tão prendendo, véi Chuta, chuta Rupen um, bumpen um, tá o Rupen Tá bom, tá bom, tá bom Nice, nice Que isso, mano Mano, é pra caralho Pode solo, pode solo Ah, aqui ele não pega, véi Ah, eu não pego também, não Ah, mano 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 Mano, agora trollei No pé, no pé, ó Nossa senhora Maluco chato, viado Vou fudir o bot, foi, irmão Tem bloco, tem bloco Eu vou arra É play É play do Jai, hein, é ele Tá ligado, mano Mano, os cara desligam o cérebro, véi Quando lançar na back É, na back Só com só back mesmo, véi Ai, não vai dar pra bumpar Eu vou bumpar, vou bumpar Ui ri, ui ri, ui ri, ui ri Ui ri, ui ri, ui ri Ui ri, Pitu, ri Vou de boa Consegue bump? Nossa, malandro X-Win, faz Dian, confio! Caraca! Tá me bumpando! Meu Deus Dian, tá solo De boa, de boa Boa, boa Ah, ele tirou de mim Bumpa ele! Bumpi, bumpi Nice, bora Cara, dois Grand Chimp, eu não ganho nunca desses dois aqui Nunca, nunca Se jogando do jeito que ele se joga nunca Faz um boost aí Boa sorte, tô longe Tô longe, tô longe Ah, velho, sai da mula, viado Mano, eles ganham no detalhe Sim, velho Eles são muito noobinhos, mas mano Olha os challenge deles, velho Nossa, Dian, Dian Nossa, viado, quase ele ganhou de boa Faz a play, Dian Mostra que cê é bom Boa, boa Tardei Pra frente, consegue? Tem tempo, tem tempo Nossa Meio e meio pra você Ai, que cê quer fazer fake Relaxa, relaxa Ah, viado, que que é isso? Meu Deus, peguei Boa, pai, dá pra ir, dá pra ir Tá open, tá open Boa, boa, boa Viado Como é que ele não tomou esse gol, velho? Meu Deus, ele erra Ele erra Pra mim, pra mim Compensei, compensei Boa Tenta Bampak Que isso? Amassou Que isso, Dian Eita O Bosh não tá podendo pegar fake lá, será? Que isso, meu Último gol No zero Faz Dian, marca aí Boa Que isso, velho Se nós tivéssemos no começo assim, nós ganhávamos todas Cê é louco, mano Cês vão perder, velho, não é nem meme, velho Não vamos, mas é bom Agora tá funcionando, hein Agora tá funcionando, hein Agora acabou, hein Ah, Daplut Ai, quase virou pra ele Eita, comecei Ah, não, Daplut, cê tá de sacanagem, irmão Olha o DAP como vai, o volume do bonito Eita, toma esse challenge aí Vai ganhar de mim, Daplut Como cê tá perdendo o aéreo aí, velho Daplut No meio, 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 meio Faz Daplut, ele é muito rápido Ele é muito rápido, doido Nossa, ele errou, Aplut Deu zero, Daplut Mais um? Daplut Ô, gente, eu vou perder pra dois bot Não, não, não Eu caí errado, eu caí errado Cacete, mano Vai tomar de novo Daplut Daplut Não dá, velho Ele é muito bom Olha o Eriu Olha o Eriu, nossa Edu, Edu Vai ganhar, cara, nós não vamos pegar Ô, esse cara é muito bom, mano Cuidado, Edu, cuidado Ele vai te amassar aí no Eriu, velho Ô, Eriu, não dá pra dar fake não, irmão Tomamos? Ô, gente, isso aí, gente Você vai pro YouTube ou vai lá? Como é que é? É só puxar a play no ar, mano Os caras, eles vão pegar Aí, ó, boa Que isso Ele pega, né Hum Tomamos Vamos tomar Nossa senhora, você foi amassar Meu Deus do céu Que isso, gente Cinco a um São dois pro players Que? Sai, PJ Virou O Bump é o último, tá open Eita Errou o Bump, não é safado Ai, é muito rápido, mano Ele não pega, não pega Nossa Você falou pra me confiar, mano Eu fui na bola A gente tem um minuto e meio, então vocês tem que virar Quatro gols Pelo amor Tava difícil Tava difícil, mano O Bump não vai ganhar nenhuma Vai, vai, vai Como é que o Firewall já ganhou? Olhei, olhei Ele sabe fazer reset? Não, não sabe Infelizmente ele não sabe, véi Infelizmente nada, se souber você tá 15 já essa partida Oh, a gente tem que bopar os caras, Edu Não dá, mano Vamos quitar, vamos quitar, vai ficar feio Remete, remete Remete, mano, então quita aí, véi Agora eu tenho um tiguito, não vem Esses botes fizeram dois pro players quitaram Valeu Não, eu tô lagado, eu tô lagado Ô, e aí, Firewall? Ô, remete, não Mas o Youtube não existe, não sei o que é isso Ô, e aí, o que esperava isso do bot, véi? Não, não, porque eu tava jogando zoando, tá ligado? Ah, Deus Tô falando, mano, primeira partida é difícil de ganhar nesses botes, véi Cê é louco, fi? Eu boto isso daí no ranking Pra ver se não pega 3k de MMA aí Pode entrar, pode entrar, gente Ah, tomamos já Cala, cala Toma não Zerado Nossa, quase Agora é tryhard, quero ver em ASK1 Tô zerado Corta o MMA só Não deu pra lampar Que isso? Eu vou Ele pega Olha isso Que isso? Nossa, véi Bicho rápido Olha, olha pra ti Cê é louco, mano Eita, eu tô caçando Vou virar seco Lamp nele Eu viro Tenta atacar não, não deu Não deu Eu posso? Hum Vou virar nele Nossa Pode virar aí Atrás? X1, X1 Eita, tá aqui Bumpei, boa Tô zerado aqui Lamp nele É beleza que tá muito intenso, vim Deixei, pode vim Tá Pegou Pegar um Não dá Ah, não Esses botes são muito boobies Vem um por baixo da... Não, não Topei Tope, 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 tope Boa Eita É o pump aí do... Bump, só bump Não, de relicências aqui, vim Tá mais difícil, viu? Kick off, kick off Não vai, não vai, não vai Bumpei, bumpei Frente Não vou? Pode tirar pra tirar fácil, só, só Tá Boa Que isso? Down Passa dele Tá, tá, tá Back Ele pega Ele pega Bumpei Bumpei também Valeu, valeu Boa Que isso? Não tô try hard aqui, mano Lógico, tomar outro 9x2 Isso aqui tá mais difícil que ranked no SCL? Tá, bem mais Ranked no SCL é brincadeira perto disso aqui Isso aqui é tipo... Yay Yay, tá ligado? Fior, se tu me deu Eu usei aqui Tô zerado Ele é imbampável Bump Tô no gol Eita, olha o reset Debaixo que vem Nossa Com você, com você Bumpeião pra você Tá open Vamo vai, vamo vai, vamo vai, vamo vai, vamo vai Dei black aqui Olha lá Nossa Quase veio Dei black Vira Ah Rejet Olha que cofre, não é pra ir Tá 5k2 já, pô Precisa espancar os botguides fez com nós também não Puxa laguinho Não toma, não toma Não toma, não toma Não toma, não toma Relaxa Tá em casa, vamo ver Se der certo a bola GG 5k2 Ou 5k3 Fácil Fácil Opa Se não fossem os bumpings Vocês acham que daria pra ganhar deles? Não Ah, é que será Qualquer play no ar assim Eu acho que eles não pegam não Eu acho que... Tchau 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 Tchau